Atenção porque esse vídeo aqui é de extrema importância, um fato que acabou de acontecer pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e ainda vai fazer algumas movimentações na economia mundial. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente publica. E deixa um like, assim você diz para o algoritmo que o nosso trabalho aqui é algo que realmente tem algum valor e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando esse link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda tem um bônus de até 100 dólares para você utilizar assim que você faz o cadastro referente às taxas. Bom, então vamos lá, acabou de sair uma publicação que informa o aumento da taxa de juros na Europa, tá? Então, o que que acontece? Eu vou primeiro mostrar o gráfico aqui para vocês, se você não entende nada de gráfico, não se assuste, não se apavore, porque eu vou explicar categoricamente o que pode acontecer e é necessário que eu faça isso, tá? Então, eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente fala de gráfico aqui, fala de projeção e tudo, mas eu realmente preciso fazer isso porque senão não vai ser possível as pessoas entenderem de maneira plena tal explicação. Bom, o que vemos pessoal é o seguinte, o preço do Bitcoin ele subiu com muita força dentro desse período aqui, tá? E isso para um mercado, para um ativo não é algo muito saudável, isso porque o que a gente espera de um ativo saudável é que ele suba fazendo topos e fundos ascendentes, tá? O gráfico mudou aqui porque eu troquei o padrão de logarítmico para aritmético, tá? Porque na hora de explicar vai ser mais fácil, porque se deixar em logarítmico, na hora de explicar talvez algumas pessoas ainda fiquem perdidas no meio, tá? Mas então, a gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, subindo na queda a gente tem topos e fundos descendentes. E o que acontece? Quando você tem os topos e fundos ascendentes, a gente traça os chamados suportes e resistências. Tudo que está abaixo do preço atual, nós consideramos como suportes, tá? Então, digamos que o preço fez isso daqui, certo? Então, a gente vai traçar uma zona de interesse que vai ser aqui, 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 né? Tá vendo? Toda vez onde o preço bate e existe alguma interação ou uma reversão, a gente faz a marcação de suporte ou resistência, né? Ó, a gente tem uma aqui e uma aqui. O preço tá aqui, então tudo que tá acima é resistência, é o teto. Tudo que tá abaixo é suporte, o chão. Tendo dito isso, então, a gente vê que quando um preço ele sobe, quando um ativo ele sobe de uma maneira muito abrupta, muito brusca, sem realizar o suporte, aliás, sem realizar, sem deixar muitos parâmetros para suporte e resistência, o que acontece? O preço tende a cair com mais força. Esse é o problema dessas subidas verticais, essas subidas vertiginosas de preço. Então, a gente observa que, olha o período aqui de mais ou menos setembro de 2020 até abril de 2021. Foi uma subida vertiginosa, pessoal. Por quê? A gente, embora tenha visto uma pequena movimentação aqui, ainda assim foi uma subida meio que reta. E isso não é algo muito saudável. Então, nós tivemos uma resposta a esse período. E a resposta foi uma dura baixa, tá vendo? Então, isso daqui vai servir para trazer várias áreas de referência no futuro, para quando o preço do ativo subir de novo e tudo mais, né? A gente já tem bastante marcação para suporte e resistência, ok, beleza. Mas, a gente entende que toda essa queda aqui é um conjunto de fatores, sendo que um desses fatores é justamente essa queda. É um fator técnico, tá? Então, o fator técnico condiz com essa queda que a gente viu até agora. Mas, existem ainda questões fundamentalistas que fizeram com que o preço do ativo viesse a cair. Então, nós passamos aí, eu não posso falar as palavras exatas aqui, por conta de restrições da plataforma que a gente pode enfrentar, mas o bom entendedor vai saber o que eu estou falando. Nós tivemos recentemente o Coringa 18 e, infelizmente, os governantes tomaram péssimas decisões em relação a isso, e isso culminou em grandes problemas financeiros. Por conta disso, a gente vê os países tomando as medidas, as melhores medidas possíveis, ou não, né? Mas, enfim, tomando decisões para tentar conter a inflação e conter a crise financeira que foi gerada oriunda dessa decisão, dessas decisões no contexto geral. Então, por conta disso, a gente viu algo como, por exemplo, os Estados Unidos iniciando um aumento da taxa de juros. Então, para quem está devendo, é uma coisa ruim, mas para quem está recebendo, é uma coisa boa. Então, o que as pessoas fizeram? Porque eu vou trabalhar com ativo de alto risco, sendo que eu posso ganhar algo, entre aspas, mais seguro lá na terra do Tio Sam. Então, a galera, meu, Bitcoin, ó, vamos lá investir. Então, uma grande parte dos investidores saiu do mercado, foi lá para o governo norte-americano, tirou dinheiro de países que consideraram como inseguros também, ou ativos no contexto geral, inseguros, para investir lá nos Estados Unidos. Daí, o que chegou aqui? A gente viu, juntou a fome com a vontade de comer, ou, parafraseando, juntou o motivo técnico com o motivo fundamentalista, nós vimos uma queda altamente expressiva. lá, foi uma queda altamente expressiva. Ok, mas aí é que está o tchan da coisa. O que acontece é que os Estados Unidos aumentou a taxa de juros. Daí, eu estava fazendo uma live com o Rodrigo Guimarães, lá do Grana do Bolso, no meu outro canal, tem um canal chamado Marcos Eduardo. Só você colocar na busca, aí você encontra. E o que acontece é que ele falou assim, Marcão, o que a gente está vendo é só o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Se a Europa entrar, e provavelmente ela vai entrar, a gente vai ter muito problema. Dito e feito. Olha isso aqui. Assim, não foi um aumento expressivo, mas eu vou te explicar exatamente o que isso significa. Banco Central eleva a taxa de juros da zona do euro em 0,75pp pela primeira vez desde 1999. Então, estamos aí há 22 anos, porque 99 em 2000 fez o primeiro ano, então estamos aí em 22 anos em que o Banco Central Europeu estava sem elevar a taxa de juros, pelo menos em 0,75pp. E o que acontece? Mais de 20 anos sem elevar tanto assim a taxa de juros. Então, a gente vê que essa é uma medida desesperada, igual a medida do governo norte-americano. Por quê? Eles também estão sofrendo com a crise. Por quê? As pessoas estão deixando de colocar dinheiro na Europa para colocar lá nos Estados Unidos. Igual houve essa debandada em relação às criptomoedas para títulos do Tesouro Norte-Americano, pode haver uma debandada, aliás, estava havendo uma debandada do dinheiro na Europa para os Estados Unidos. E eles, mesmo que seja de uma maneira não agressiva, têm um impacto. Então, eles simplesmente entraram na briga. Basicamente, o Rodrigo do Grana no Bolso estava certo. E o que ele me disse também é o seguinte, olha, a gente, eu estou falando o que ele falou, o que ele falou, eu concordo com tudo o que ele disse, eu tinha pressuposto muitas dessas coisas, mas assim, como ele que falou primeiro lá no canal, então, eu dou esse mérito a ele, tá? depois você dá uma olhada no canal dele, que é esse canal aqui, Grana no Bolso. Você entrando aqui, você pode conhecer o material que ele produz. Mas então, voltando aqui, olha só, o Banco Central Europeu anunciou que elevou a taxa de juros, aliás, a taxa de depósito da zona do euro, a mais importante taxa de juros do grupo, em 0,75 ponto percentual para 0,75%. É a primeira alta nessa magnitude desde 1999. Então, já houveram outras altas, mas uma alta tão expressiva dessa forma, a última foi em 1999, ou seja, mais de 20 anos. A alta aqui iniciou um ciclo de alta de juros, presta atenção, presta atenção, ciclo de alta de juros, essa daqui é a chave. Ciclo de alta de juros, começou lá em julho, quando elevou a taxa de depósito em 0,5%, retirando do território negativo e levando ao patamar de 0% ao ano. A alta já era esperada pelo mercado e foi a primeira desde que o euro efetivamente passou a ser empregado como moeda dos 19 países que compõem o grupo a partir dos anos 2000. Bom, enfim, essa matéria aqui é da CNN, aqui tem mais informações relevantes para vocês, mas agora vamos voltar lá para o gráfico, porque a gente pode tentar entender, através do gráfico, onde está uma zona que existe uma projeção aí para o Bitcoin. e eu vou ser bem sincero com vocês, infelizmente não é algo que vai deixar vocês felizes, porque esse canal aqui a maior parte das pessoas que acompanha são criptoentusiastas. E o que acontece? Olha isso aqui, a gente tem uma figura aqui chamada de ombro, ombro cabeça a ombro. Essa figura, ela indica reversão de mercado. Então, a gente vai ter uma alta aqui, vai ter uma segunda alta maior, e depois um outro período de alta e baixa. E justamente essa figura de reversão, ou seja, vamos mudar de um período de alta para um período de baixa. E justamente essa figura, ela tem uma projeção de queda. Qual é o tamanho projetado de queda? É no mínimo o tamanho da figura, da cabeça. Então, você vai pegar essa figura e vai medir aqui para baixo para tentar entender qual vai ser a baixa. Agora, que a gente já tem um, presta atenção, é o início de um ciclo. Vamos medir aqui no gráfico, eu vou te mostrar. É o início de um ciclo de concorrência de alta de juros. Por quê? Se os Estados Unidos só ele aumenta, aumenta, todo mundo vai para o dinheiro lá. Então, chegou a hora da Europa entrar na briga. Eles são tecnicamente mais conservadores em relação a isso porque é uma quantidade maior de países. Mas essa briga foi iniciada. E como o Bitcoin pode responder diante disso? Agora que vem o pulo do gato. Agora que vem o pulo do gato. Olha isso aqui. Olha isso aqui, amigo. rapaz, rapaz, então, mais ou menos, tá? Mais ou menos essa região aqui dos 14,500. Rapaz, então, não é garantido que o Bitcoin vai vir para cá. Mas, ao mesmo tempo, o próximo suporte de maior relevância que a gente tem é aqui os 12,160. Tá? A gente pode considerar esse suporte aqui. Vamos até inserir aqui. E, pessoal, essa análise, esse suporte, essas coisas todas aqui, eu faço lá no canal Marcos Eduardo onde eu estou fazendo live, tá? Você vai na busca do YouTube, você coloca Marcos Eduardo, você vai achar. Mas se você traça uma resistência aqui nesse ponto, inclusive, nos grupos do Telegram eu passo esse relatório aqui para vocês também, tá? Tem grupo do Telegram aí na descrição. Então, a gente tem uma região aqui e uma região aqui que é uma zona de extrema relevância para o preço do Bitcoin. Então, meu amigo, olha, 14 mil começa a ser um cenário propício de acontecer diante dessa corrida que começou agora. Você vê assim, ah, o mundo está começando a se recuperar e tudo, não, o mundo agora está começando a brigar para ver quem é que leva. Então, diante disso, ativos de alta volatilidade tendem a responder com alta performance, seja em alta, seja em baixa, né? A alta performance de alta, alta performance de baixa, enfim. Ficou um pouco estranho a colocação, mas o que eu quero que você entenda é que o Bitcoin é um ativo que, assim, faz todo sentido do mundo. Ele é descentralizado enquanto a moeda é descentralizada, o Estado está em cima de você, ele traz graus de privacidade enquanto, no contexto geral, você vê a moeda estatal deixando pública todas as suas informações para os órgãos regulamentadores e tudo mais, né? Então, o Estado, ele pode não só ver quanto dinheiro você tem, bloquear seu dinheiro e tirar o dinheiro da conta. Ele pode imprimir dinheiro e com o Bitcoin é garantido via código que não. Então, assim, estamos diante de uma catástrofe financeira gigantesca e o Bitcoin pode sofrer muito com isso. Então, prepare-se, tá? Diversifique seu investimento, estude a respeito do mercado, estude sobre essa situação geopolítica, porque a gente tem que entender o que está acontecendo para, então, poder tomar alguma decisão. Não adianta, ah, vou vender tudo porque vai cair. Não é assim, tá? Então, presta muita atenção no cenário, em tudo o que está acontecendo agora e diante disso, aí você chega e toma a sua decisão. Inscreva-se se não é inscrito, ativo, se não das notificações. Muito obrigado por ter assistido. Deixa aquele like também, isso ajuda demais, beleza? Valeu, pessoal. Falou!